Os números de coronavírus no Amazonas continuam aumentando de maneira preocupante. Veja a evolução. No dia 30 de março, eram 151 casos. No dia 1º de abril, tínhamos 200 casos. No sábado, dia 4, chegamos ao número de 311 pessoas infectadas pela Covid-19. De ontem para hoje, houve um aumento de 34%, totalizando neste domingo 417 casos confirmados no Amazonas. 219 pessoas estão em isolamento domiciliar. 44 estão recuperadas. 38 estão internadas e 15 óbitos foram confirmados. 1.051 testes aguardam resultado. Agora vamos ver como os casos confirmados estão distribuídos no Estado. 90% dos casos estão em Manaus, ou seja, 379 pessoas. Os 38 casos restantes estão espalhados no interior do Estado. Manacapuru tem a maior quantidade, com 16 casos e 3 óbitos. Logo em seguida, vem os municípios Itacoatiara e Santo Antônio do Içá, com 5 casos cada. Varentins tem 3 casos em 1 óbito. Tonantins também apresenta 3 casos. Iranduba entra no mapa com 2 casos. E por fim, os municípios Anori, Boca do Acre, Careiro da Várdia e Novo Airão, com 1 caso cada. Mais informações a qualquer momento nas nossas redes sociais e aqui, na TV Encontro das Águas. Até mais!